Pessoal, você vê como o advogado diligente, aquele advogado que presta atenção, ele consegue o cliente, consegue amarrar o cliente, consegue segurar o cliente desde o começo do processo, vai ter implicação lá na execução. Olha que interessante. Qual que é o quarto ponto? Detração. Vejo pouquíssimas pessoas pedirem detração no momento da alegação final. Isso é importante que você faça, até para você poder trabalhar futuramente se o juiz não der a detração na sentença. O juiz esquece da detração, Rodrigo? Esquece. Na maioria das vezes ele não vai fazer. Porque ele não sabe como faz a detração. Ele não é um juiz de execução. Não está acostumado, não quer parar para fazer cálculo. Mas você vai pedir, vai facilitar a vida dele. Vai entrar com embargos e declaração, se for possível. Mas para isso, você precisa estar com um pedido lá na sua alegação final. Consta lá do parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal. Então presta atenção. Artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, onde fala os deveres do juiz lá na hora da fixação da pena, da sentença. O parágrafo 2º fala o seguinte, ó. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Esse é o quarto ponto que você precisa estar atento. Você precisa prestar atenção. Põe até uma atenção aí na tela para a gente, para poder piscar as luzes aqui, ó. Você precisa estar atento na detração. Rodrigo, isso vai fazer tanta diferença assim? Vai, imagina esse seu cliente que está lá preso há um ano e meio, dois anos, tem uma pena de seis anos para cumprir. Se o juiz já der remissão para ele logo no momento da sentença, ele já vai ficar com uma pena de quatro anos. E a partir daí, o regime de pena dele pode ser um regime semi-aberto. Pode ser até um regime aberto, dependendo das circunstâncias, dependendo do quanto de pena. A gente vai falar ainda para você como é que você olha se o regime foi o adequado ou não. Então, o embargo de declaração, tanto para a detração quanto para a adequação de regime, você vai fazer quase sempre nos seus processos. Porque isso é a maior quantidade de erro que acontece. E hoje, conversando aqui com o Cauê, estava tirando umas dúvidas com ele, e ele estava falando para mim, eu falei assim, Cauê, vamos supor que o juiz errou. Fixou um regime completamente equivocado de pena. Lá na execução, vocês estão conseguindo alterar? Não, 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 não altera. Sabe o que você vai fazer? Vai precisar fazer uma revisão criminal. Vai demorar um tempão para você consertar um problema do juiz. Se o juiz deu uma fixação errada de regime, e o processo já transitou em julgado, meu amigo, você vai ter um trabalho do tamanho do mundo para poder mudar aquela fixação, aquele regime de pena. Então, o quarto ponto é a detração.